A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez num lar, né? Nós queremos aqui socorrer uma família, trazer uma cesta básica, pregar a palavra de Deus, preguemos aqui pra eles, preguemos contra o pecado. E na hora da oração, nós oremos pela nossa irmã, como é que é a nossa irmã? Pela Kelly. Pela Kelly. E Deus rebatou, acabou de rebatar ela aqui, né? E Deus levou ela. Conta pra nós aonde que Jesus te levou, filho. Primeiramente, ao que eu orei, o que aconteceu? Só me lembra a hora que eu caí, que eu senti que eu caí. Aí eu me vi na escuridão. Tava no escuro? Na escuridão, me batendo, desesperado, gritando. E no meio da escuridão, apareceu uma luz no fundo, assim. E eu, naquele desespero, eu fui. Fui chorando, gritando. E cheguei na luz, a hora que eu consegui chegar naquela luz, eu enxerguei o céu, o paraíso. Você enxergou o paraíso, filho? Enxerguei, consegui entrar. E daí lá, o que você viu lá? E lá eu entrei, tinha um monte de anjos me arrodeando e começaram a brincar comigo. Você viu os anjos? Viu os anjos. Vários anjos? Vários, me arrodeando, assim, correndo, brincando comigo. E eu corria, tentava pegar neles, não conseguia. E eles falaram alguma coisa pra você? Não, só brincar, dá uma risada. É, e você viu o céu. Você viu algo extraordinário, algo que não tá, nada comparado. Nunca vi na minha vida. Nunca você viu na tua vida. Nunca vi na minha vida. E você já foi em igreja várias vezes, já? Já fui em igreja. Nunca aconteceu isso? Mas nunca vi. Nunca aconteceu isso? Não, primeira vez na minha vida. Primeira vez, né? Primeira vez. Então, meus amados irmãos, isso aí é uma experiência, né? Do sobrenatural de Deus. Pra vocês que não creem no poder de Deus, pra vocês que não acreditam, fica aí pra você, aí, ó, você que vai ver, nessa testemunha da irmã, né? Que ainda há uma oportunidade, ainda há esperança pra aqueles que estão vivos aqui na terra. Então, faça um conserto com Jesus. Se você tá desviado da presença de Deus, volta pro caminho de Deus, volta. Jesus te ama, né? E o inimigo, ele quer ver você preso nas drogas, preso no crack, na cocaína, quer ver você preso na masturbação, quer ver você preso, né? Tudo que é errado, o inimigo quer isso. Mas Jesus veio pra libertar os cativos. Veio pra libertar aqueles que estão aprisionados, né? E a nossa irmã teve uma experiência, né? Uma experiência maravilhosa de poder ver o sobrenatural de Deus. De ver algo além daquilo que é o normal. Ela já foi em várias igrejas, mas nunca isso tinha acontecido com ela, né? Por quê? Porque nós pregam contra o pecado, né? Nós chegamos aqui, preguemos contra o pecado. Todas vezes que a gente vem aqui, a gente prega contra o pecado pra vocês, não pregam? Nós pregamos contra o pecado. Por que que nós pregamos contra o pecado? Porque nós amamos eles. Eu quero ver cada um deles aqui, morando no céu comigo. O dia que eu chegar lá, eu quero ver vocês. O dia que eu chegar lá, eu quero ver cada um de vocês comigo no céu. Então, por isso que eu prego contra o pecado, né? E a verdade, quando ela é pregada, meu irmão, quando a gente sai daqui, eles não têm ódio de nós. Eles amam a nós. Eles ligam pra nós, pra nós vir aqui, trazer a palavra pra eles. Eles ligam pra gente vir aqui, socorrer eles. Toda vez que eles pedem alimento, a gente nunca nega também, né? Né, irmão? Olha lá, mostra a cesta que a gente trouxe pra ela. Tá lá, ó, tá vendo? Esse aqui é o dever nosso. Esse aqui é o dever de todos nós, fazer isso aqui, meus amados e irmãos. É o que nós fazemos, né? Olha a Deus. Graças a Deus. Então, só pra você despertar, você que tá aí do outro lado, né? E você quer uma mudança pra tua vida, filho? Quer morar no céu? Quer morar lá naquele lugar que você viu? Então, tem que renunciar ao pecado, renunciar às coisas desse mundo, né? Dá uma salva de palmas, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória. Isso, o poder que há no sangue de Jesus Cristo. Limpamente dela. Arranca a tristeza, angústia e sofrimento da vida dessa jovem agora. Isso. Vai tocando. Vai tocando. O anjo do Senhor toca aqui pra mim. Isso. Ó. O anjo que está conosco. Eu falei pra você que tem um anjo aqui, ó. Ó, tem um anjo aqui, do meu lado, aqui, ó. Ó, ele desceu aqui. Quando eu comecei a orar, e foi Deus que trouxe ela aqui, ó. Foi Jesus que trouxe ela. A hora que nós chegamos aqui, foi Jesus que foi lá e trouxe ela aqui. Ó. O anjo. Ó, tem um anjo aqui, ó. 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 Ó, o anjo, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Isso. Solta o som. Solta o som na boca dela, Jesus. Solta o som. Desprende. Abre o canal aqui. Abre o canal aqui na terra. Abre um canal aqui pra mim. Isso. Isso. Vai abrindo. Vai abrindo o sobrenatural. Isso. Anjo. Coloca a espada. Coloca a espada. Mais. 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 Mais um pouco. Isso. A partir de agora, eu vou dar uma ordem no mundo espiritual. E toda a obra do inferno, que está alojada na vida dela, vai ter que sair da vida dessa mulher. Antes de a gente te decidir. Em nome de Jesus. Tudo mal? Sai. Em nome de Jesus Cristo. Sai. Isso. Na primeira vai saindo. Vão saindo. Vão saindo. Vão saindo todos. Todos. Todo mal que está derrotando a vida dela. Em nome de Jesus. Tá. Fuh. Vai saindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos. Fuh. Em nome de Jesus. Tudo mal? Sai. Sai. E agora? Jesus, coloca as tuas mãos sobre a vida dela. Sim. Abençoando ela, Pai. A partir de agora. Em nome de Jesus. Abençoa essa criança no ventre, Jesus. Abençoa, Jesus. Abençoa. Glória a Deus. Abençoa. Fecha o olho. Jesus. Tu formaste ela dentro do ventre da mãe, Pai. Sim. Dentro do ventre da mãe dela, tu formaste ela. E tu conhece para o deitar e o levantar dela. Pai querido, completa essa obra na vida dela agora, Pai. Pelo poder que há no teu nome, Senhor Jesus. Faça uma obra, Pai. Agora, acontecendo, Pai, do alto da cabeça dela, a planta dos pés. Dando a vitória para ela, Pai, nessa noite. E toda opressão, toda obra ao contrário, nós repreendemos em nome de Jesus. E sabe a tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você tá bem? Então, filha, você tem o promulgado do Espírito Santo. Você sabe disso? Não sabia disso? Você sabia que quando você fura com o firme, a carne, você furou o tempo? Você também não sabia disso. Não sabia. Então, né, Rionia? É isso que nós temos que pregar. Não temos que só orar e temos que pregar a verdade para você. Quando nós fazemos isso aqui, eu falo isso porque essa aqui também é minha esposa. Pai já fez isso, furou o tempo. Nós não sabíamos, não conhecia a verdade. Quando nós furamos o templo, você furou e deu legalidade para o inimigo entrar na tua vida, porque você destruiu o templo. Qual que é a diferença do brinco e do piercing? Você acha que tem diferença ou não? Não tem nenhuma. Verdade. Não tem nenhuma diferença. Só mudou o local, né? Você colocar aqui ou aqui ou aqui ou aqui, qualquer lugar. Não tem diferença. O nosso corpo não precisa disso. Porque se fosse preciso, Jesus já se fazia com um furo para você colocar. Mas o inimigo, o que o inimigo fala? Olha, coloca aqui que você vai ficar bonito. Você vai ficar ali. Olha o engano de satanás. Porque está na moda. Está bonito. É mentira do diabo. É mentira de satanás.